Abertura 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 É no pé e na raça que lutamos pela taça Olé, olé, olé Onze cobras muito nossos Revestindo a cor de fósforos Sabem bater o pé É no pé e na raça que lutamos pela taça Olé, olé, olé Onze cobras muito nossos Revestindo a cor de fósforos Sabem bater o pé Salve, salve a veterana Clube forte e tão bacana E que é querido demais Vitória, glória ao perdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais Vitória, glória ao perdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais